Faz muito tempo Eu nem imaginei Eu nunca acreditei Que isso iria acontecer Vou parar o tempo pra dizer Tudo que eu sinto por você Por você Vou parar as horas pra encontrar O melhor jeito pra dizer Quero você Quero você Eu fico olhando pra você Ainda tentando entender Por que não deixei isso acontecer Será que é tarde demais? Eu vou fechar os olhos pra não ver Que perdi você Eu não sei Eu nem imaginei Eu nunca acreditei Que isso iria acontecer Vou parar o tempo pra dizer Tudo que eu sinto por você Eu vou parar o tempo pra dizer Melhor jeito pra dizer Quero você Quero você Tudo que eu pensava O que eu imaginava Já não faz sentido pra mim Tudo que eu pensava Tudo que eu penso Tudo que eu peço É só o que eu preciso Vem agora Vem agora perto de mim Vou parar o tempo pra dizer Tudo que eu sinto por você Por você Vou parar o tempo pra dizer Vou parar as horas pra encontrar O melhor jeito pra dizer Quero você Quero você Eu quero você Preciso tanto de você Eu quero você pra mim Tchau